O que é isso? 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 Eu faço mais tempo aqui no São Paulo. Como jovens, e pra entrar em contato com vocês, pessoalmente, já que vocês estão nessa trajetória, não meio que vocês estão saindo de mim com vocês. A gente está na doação, já já... Já daqui a pouco. E olha gente, nós estamos aqui na Casa de Forró, na Avenida José Passos. Dizem uns que é Rodolfo de Offen, outros dizem que já é Maracanora. Mas a gente está aqui nessa localidade maravilhosa, na Casa de Forró, se apresentando várias bandas, hoje toca do Vale, também Ponte do Brasil. Ponte do Brasil, está se apresentando agora, balanceada, como nós estamos aqui no momento. Depois a gente vem toca do Vale, toca do Vale e tem outra banda. Raul de saia. Agora isso é bom, porque a gente quer dizer que a trajetória, eles estão aqui, mas daqui a pouco, eles vão estar lá, as vezes faz um show, dois, três, um. Hoje? É normal, acontece sempre. Ah, quer dizer, o que acontece na semana? Tem que na semana que a gente começa a tocar de quinta, segunda, geralmente tem dois dias para hoje, ou três. Pode acontecer. No caso, hoje são dois. Pois são dois. Pois são dois. Pois são dois. Então agora, depois vocês vão para outra casa que vocês já fazem o show lá. É a Dona Santa, claro. Com a Dona Santa. Com a Dona Santa. Então o pessoal que gosta de ir para a Dona Santa, sabe que os santos aqui, que fazem o vocal da banda, balanceada, com o vocal balanceada, esperando vocês. Lá no Facebook, vocês se expõem com o nome da banda balanceada ou vocês têm particulares? Eu tenho uma vez, que é Catiane Araújo. Ele tem o personagem dele que é o Fernando Prajola. Ah, é Fernando Prajola. Legal, é bonito. E também tem o Instagram, Catiane Araújo. Tem o Catiane, você ou o cara? O cara. Catiane Araújo. Catiane Araújo. Catiane Araújo. Catiane Araújo. Catiane Araújo. E o que deu o Prajola? Fernando Prajola. Fernando Prajola. Ele está aqui. Qualquer coisa é a mesma coisa. Fernando Prajola. E para encontrar a banda também é só o Forró Balanceada? Tem o Instagram da do Balanceada, arroba balanceada. Arroba balanceada. E tem também o Facebook é Forró Balanceada. E quem ainda estiver com vontade de falar com o pessoal da banda, com a organização, quer marcar um show que está assistindo aí esse momento nosso bate-papo e que quer levar um show para alguma cidade, como é que faz? É só ligar para o Mácio, o nosso empresário. É o Recife 998282-420. Fique louco porque você não se arrebenta. Você vai chegar e você vai chamar. Vai chegar na sua terra, manda. Forró balancear, balancear, balancear. Talento em foco, onde o fogo pode balancear. O nosso balanceamento é Forró Balanceada. Tá sempre lindo. É Forró Balanceada. Talento em foco, onde o fogo pode balancear. Talento em foco. Ei, isso é Balanciar. Olha só amanhã. Vendo o som da guitarrinha comigo. Vendo. 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 Vendo.